Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Feirão Serasa Limpa o Nome com até 99% de descontos para você quitar as suas dívidas, exatamente isso. Feirão da Serasa negocia dívidas com banco com desconto de até 99%. Gente, vocês poderão pagar apenas 1% do que deve. Vale a pena? Super a pena. Porém, é somente até domingo. Então tem que correr, porque faltam poucos dias para acabar essa promoção. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Genilson Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito Alta Renda, sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assisti todas as lives, minha vida mudou. Eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens. Brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos. E aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos. Então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira, porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card, através dos consultores indicado por ele. Depois eu adquiri o Elona Kindine's Club e por último, eu adquiri o TudoAzul VisenFind. E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Lúcia Almeida, o meu verdinho vai virar um pretinho e assim eu vou completar meu quarteto fantástico. Ok, galera? Tamo junto! Negociação pode ser feita até domingo de forma remota pelo internet ou pelo WhatsApp. Olha que legal, hein? Pessoas com dívidas em bancos podem aproveitar a semana dos bancos e financeiras do feirão Limpa Nome. A Serasa promove até domingo, dia 7 de março. A negociação entre clientes e as instituições. Os descontos chegam a 99% em algumas agências. Veja abaixo a lista dos bancos participantes. Para participar, o cliente deve seguir os seguintes passos. Acesse o site da Serasa e selecione a instituição financeira com a qual você possui dívida. Em seguida, leia as condições de desconto de cada banco. Escolha a opção de gerar o boleto com a opção de pagamento à vista ou parcelado. Por conta da pandemia, o procedimento pode ser feito sem sair de casa. No site da Serasa, há também a opção de negociar e tirar dúvidas pelo WhatsApp. O objetivo da Serasa é negociar e limpar as dívidas de parte de 61 milhões de brasileiros endividados. O endividamento no país cresceu desde o início da pandemia. As empresas participantes do verão Limpa Nome no Serasa são Itaú com desconto de até 90%. Tribanco até 98%. Digio até 80%. Santander até 90%. Afins até 70%. BMG até 95%. Itapeva até 95%. Calcard 92%. Ativos até 98%. Hoppers até 98%. Porto Seguro até 95%. Recovery até 99%. Olha só, hein? MGW 100% nos juros e 10% no valor da dívida. Crede ativo 100% nos juros e 10% no valor da dívida. Mais crede 100% nos juros e 10% no valor da dívida. Atlânticos 100% nos juros e 10% no valor da dívida. E discard até 51%. Ou seja, você tem aí a opção de fazer os pagamentos através dessas empresas. Caso você tenha alguma dívida com elas, é um momento importante, pois chega até 99% do valor da dívida. Ou seja, você pagaria apenas 1%. Porém, existem as outras, como vocês viram aqui, que isentam 100% do valor dos juros e você negocia ainda 10% do valor da dívida. Exemplo, se você devia mil reais, com os juros que estavam em 5 mil, eles vão isentar os juros todos, ou seja, os 4 mil. Dos mil reais, você vai pagar 10% desse valor dos mil, ou seja, apenas 100 reais. Essa conta que eu fiz é para que você entenda bem simples como que seria, tá bom? Então, bem interessante esse limpa-nome Serasa. Rapidinho, né? Você vai lá no WhatsApp, vou mostrar para vocês agora como que você faz. O telefone para você adicionar no Serasa é 1199-575-296. E o site é www.serasa.com.br. E aí você vai adicionar esse Serasa, vai aparecer o selinho de verificação. E para começar, você vai digitar então suas informações estão seguras comigo. Para continuar, precisa informe seu CPF. E aí sim, você vai mostrar o seu CPF aqui e depois digitar o seu nascimento, tá bom? E assim o Serasa vai pedir para você as informações e pronto, vai aparecer as dívidas que você tem junto com a Serasa, tá certo? Ou os acordos que você fez, tá ok? Então, caso tenha dúvida, Serasa está à disposição de vocês pelo telefone, pelo WhatsApp e também pelo site, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso canal, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto